O Léo tem o Fred, o David que tem com estatura, a cobrança na área, o Léo de cabeça no canto pra fora Subiu o Léo, alegando que a bola tem rastonha, o Lucas Silva, lá na direita o Ezequiel Olha o Cruzeiro chegando de novo, o Fred pediu pra trás, a bola estompada pelo João Gabriel Fred tava sentindo a bola na entrada, eu vi quem pega essa Bola rolada do Robito, o Lucas Silva, e a defesa do João Gabriel Tinha endereço o chute do Lucas Silva, olha lá, forte, foi no meio do bom Fred, tenta o passe pro Patrick, ele entrou na área, e pô, pode marcar com o pé direito João Gabriel foi lá e pegou O cabelo, aí dá dentro do Benito de bater direto O Thiago deu uma cavadinha, mandou calha, outra vez sentava de cabeça o Léo Ceará Mais uma vez o Léo Ceará apareceu no alto, ele não tem essa altura dura não, tem metro e setenta Olha o lançamento na frente com o Ezequiel, o Fred tá na área, a bola era pra ele, o toque foi o gol GOOOOOOOL E a gol junta, a delama na busca do gol, e o Cruzeiro vai fazer o primeiro Posição legal do Ezequiel, rodou na frente com o Robinho, com a vinha, tentou a finalização E o Arthur tá marcando o pênalti, tá marcando o pênalti para o Cruzeiro Tem que toque nos cantos corridos, correu o artineiro, correu o Fred na batida GOOOOOOOL É de Fred O homem, gol do Cruzeiro Deslocando o goleiro, batendo com o Catania, o Cruzeiro apria Implacável Fred, esse aqui é o passou, recebeu o bolão do Fred, o Ezequiel, bateu, João Gabriel pegou mais uma Léo, Manuel e Fred, meia cobrança, Fred subiu de cabeça, João Gabriel outra vez E o goleiro do Vitória tá fazendo o nome dele no jogo Olha lá, bola difícil, veneno do Fred, cabeceiro pra baixo E o João Gabriel, bateu quebrei, devolveu pra área, o chute do Rafinha João Gabriel a sobra, David Pra fora, pra fora, pra fora Olha que bomba do Rafinha O João Gabriel fez o que... Olha aí o Radiel, primeira participação dele Entrega o Patrick Breen na área, Fred GOOOOOOOL De novo dele É de Fred, partilheiro O Patrick Breen pro Fred, que pegou bonito na bola Com aquela facilidade Com a tonselha do próprio Obrigado.